A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. No segundo livro dos reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37, nós encontramos a história da Tsunamita. É muito importante o que vou dizer-vos, não abra mão de tua bênção. Alguns aspectos na vida da Tsunamita fortalecem a fé e a perseverança do crente, ensinando-o a não abrir mão de sua bênção. A aflição da Tsunamita, diante da morte do seu filho, assemelha-se à situação de muitas pessoas que estão passando momentos de tripulação e as incentiva a buscar a misericórdia, a interferência de Deus. A palavra bênção significa graça concedida por Deus, acontecimento feliz, ação pela qual os pais abençoam os filhos, ato de expressar verbalmente desejos de sucesso e felicidade a alguém. Atitudes de uma mulher corajosa. A Tsunamita era uma mulher que sabia fazer o bem. A Tsunamita construiu um quarto em sua propriedade para hospedar o homem de Deus. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Ela tinha profundo respeito pelo profeta. A Tsunamita não ousou passar da porta do quarto quando foi chamada pelo profeta. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 15. O que fazer nos momentos de crise para não perder a bênção? Evitar ações precipitadas. A Tsunamita poderia ter enterrado logo o filho, mas, em vez disso, deitou-o na cama do profeta, trancou a porta e buscou ajuda. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 21. Agir corretamente. A Tsunamita solicitou ao marido um moço e uma jumenta para que a conduzissem até o homem de Deus. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 22. Ter fé. A Tsunamita resolveu buscar o homem de Deus porque sabia que este poderia ressuscitar o menino. Nos momentos de crise, o crente deve buscar o Senhor. Buscar ajuda. Deus está sempre pronto a socorrer o aflito. Livro dos Salmos, capítulo 18, versículo 6. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele atentou os seus ouvidos para o meu clamor. A Tsunamita andou várias léguas montadas em um jumento. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículos 24 e 25. Ir ao lugar certo. A Tsunamita foi ao Carmelo, onde estava o profeta. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 25. O Monte Carmelo, espiritualmente, significa um monte da oração. Ter discernimento. Para Geasi, ela disse, tudo estava bem. Mas, diante do homem de Deus, ela derramou suas lágrimas, chorou e desabafou. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículos 26 e 27. Por que ela não contou o seu problema para Geasi? Ela quis contar o seu problema para o profeta. Para quem resolvesse o mesmo. Você deve contar o seu problema para a pessoa certa. Não fique pondo a sua vida nas mãos de um, nas mãos de outro. Conte o seu problema para a pessoa certa. Conte o seu problema para quem vai te ajudar. Tire uma lição da atitude da mulher Tsunamita. Para Geasi, ela disse, tudo estava bem. Mas, diante do homem de Deus, ela derramou suas lágrimas, chorou e desabafou. Razões para não abrirmos mão de nossa bênção. Porque, por mais que a luta seja difícil, Deus tudo pode. Vamos dizer, todos juntos, por mais que a luta seja difícil, Deus tudo pode. São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque, para Deus, nada é impossível. Para tudo, Deus tem um propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A palavra final pertence a Deus. Livro dos Salmos, capítulo 33, versículo 9. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo aconteceu. Isso é maravilhoso. Ainda, no livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Deus falou uma vez, ele ouviu duas, o salmista. Que o poder pertence a ele. O poder pertence a Deus. A Tsunamita teve o privilégio de ter o seu filho ressuscitado. O crente jamais deve desistir de lutar pela bênção que Deus lhe reservou. Mas continuar buscando a resposta por meio da oração. Mesmo diante da morte, a Tsunamita não desistiu, pois confiava que Deus poderia operar um milagre e fazer o impossível tornar-se possível. Digam todos comigo, Deus pode fazer o impossível tornar-se possível. Lembro-me agora de um fato, quando o profeta de Deus, o irmão Branda, realizava uma campanha no México. Uma mulher havia assistido, havia visto, na noite anterior, Deus abrir os olhos de um cego. E ela teve o seu filho morto, com atestado de óbito nas mãos. Com o filho morto, despenteada. Uma mulher de vinte e poucos anos, no meio daquela multidão. Algo disse em seu coração. Se Deus deu vista para aquele cego, pode ressuscitar meu filho. E não havia quem pudesse barrar a impetuosidade, a determinação daquela mulher. Ela se jogava por cima das pessoas. Ela passava entre as pernas das pessoas por baixo. E ela estava determinada. Eu vou chegar. Eu vou chegar até ele. Billy Paul disse ao irmão Branda. Papai, o senhor precisa fazer algo. Essa mulher está perturbando a reunião. O irmão Branda chegou a pensar em pedir para um obreiro orar pela criança. Assim sendo, ela iria embora. Mas quando ele assim pensou, Deus lhe deu uma visão. Ele viu uma criança mexicana, sem dentes, dando risada. Era um sinal de que Deus ia fazer um milagre. Que o desespero, a determinação daquela mulher estava movendo Deus a ressuscitar o seu filho. Então, o irmão Branda disse a Billy Paul. Me traga aquela mulher. Billy Paul disse, papai, ela não tem cartão de oração. O irmão Branda disse, eu não te perguntei, meu filho. Eu te mandei a trazê-la. Quando Deus quer fazer algo. Deus é soberano. No livro dos Salmos, capítulo 15. O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Deus passa por cima de regras. Deus passa por cima de costumes. Deus passa por cima de normas. E aquela mulher que chega com a criança, acreditando. Ela disse ao irmão Branda, eu creio que como Deus deu vista para aquele cego. Pode ressuscitar, meu filho. E realmente a sua fé fez com que o milagre acontecesse. O seu filho ressuscitou. Nesta hora, meu irmão, minha irmã, não abra mão da tua bênção. Diga comigo, não abra mão da minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu determino a minha bênção. Eu fico com a minha bênção. Em nome de Jesus Cristo, você está abençoado. Em nome de Jesus Cristo, você está abençoada. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que o mal seja repreendido. Que o mal seja desfeito. Que o mal seja banido. E que as mãos de Deus, que são movidas através da tua fé, te abençoam grandemente. Amém. Siga a vida as ondas procelosas são, Se com desalento julgas tudo vai Contas muitas bênçãos, diz-as de uma vez Mas de ver surpreso o quanto Deus já fez Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, diz-as de uma vez Mas de ver surpreso o quanto Deus já fez Eis acaso mágoas, triste é teorida É a cruz pesada que tens de levar Contas muitas bênçãos, não duvidarás Em canção alegre os dias passarás Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, diz-as de uma vez Mas de ver surpreso o quanto Deus já fez Quando virem os outros com seu ouve e pês Lembra que tesouros prometidos tens Quantas bênçãos da terra poderão comprar A mansão celeste que tu vais morar Quantas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, diz-as de uma vez Mas de ver surpreso o quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco ou forte aqui Não te desanimes, cuida Deus de ti Seu divino auxílio, melhorando o mal Dá-te a consolo, sempre a teofina Quantas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, diz-as de uma vez Mas de ver surpreso o quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco ou forte aqui Outro